Prova de 2015 B Questão 1 Vamos lá Log de AX Na base 10 Log de BX Na base 10 Log 0 Log 0 Log 0 Vamos ver Vamos repetir aqui Log Log de AX Na base 10 Não vou colocar não Vezes Log de BX Mais 1 Igual a Z Logaritmo Log de A Log de X Vezes Log de B Mais Log de X Mais 1 igual a Z Distributiva Log de A Log de B Mais Log de A Log de X Log de A 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 de log de b mais log de a log de b mais 1 igual a z a. Então o que a gente pode fazer aqui é, eu vou chamar y de log de a, posso chamar z de log de b. Então ficamos com eu tenho que tentar ser uma equação de segundo grau, o jeito. Log de x mais log de x que multiplica z mais y mais z y mais 1 igual a z a. A gente tem a solução. Então aqui ó, delta, se o maior quiser, quando b ao quadrado menos 4 vai ser, quando quiser, pode ter soluções reais. Então b ao quadrado. x acho que para sair tem que ser desse jeito mesmo. Vamos ver, z mais y ao quadrado menos z mais 4ac. Mais igual que zero, né? Então z ao quadrado mais 2zy mais y ao quadrado menos 4zy menos 4. Então ficou z ao quadrado menos 2zy mais y ao quadrado menos 4. z menos y ao quadrado menos 4. z menos y ao quadrado menos 4. z aqui é como se fosse módulo, né? O módulo vai ficar, vai ficar, vamos ver se vai dar certo, acho que vai. o módulo z menos y ao quadrado menos 2. Então sai z menos y ao quadrado menos 2, e z menos y ao quadrado menos 2. Então vamos lá, z menos y igual do quadrado menos 2. eu tenho que log de B menos log de A maior que 2 tenho que log de B sobre A maior que 2 então B sobre A maior igual que que é 10, né? 2 Z menos Y menor que os 2 menos 2 então log de B menos log de A menor que menos 2 então eu tenho aqui o log B sobre A menor que menos 2 então B sobre A menor que 10 menos 2 também quando eu tenho log de B na base de A o B tem que ser maior do que 0 então B sobre A tem que ser maior do que 0 com isso responde, né? tá, tá e tá morreu vamos ver outra questão aqui se cosseno se cosseno teta igual esse aqui seno então cosseno 2 teta vamos ver na base de relações trigonométricas né? cosseno de 2 teta é o cosseno ao quadrado de teta menos seno ao quadrado de teta se eu fizesse aqui ao quadrado vai sair vamos lá vamos lá meio mais 1 sub 2 raiz de 2 menos meio menos 1 sub 2 raiz de 2 isso aqui ficou sub 2 raiz de 2 mais 1 sub 2 raiz de 2 que ficou igual 2 sub 2 raiz de 2 1 sub raiz de 2 então cosseno de 2 teta vale 1 sub raiz de 2 se você for olhar o cosseno é positivo e o seno é negativo então cosseno maior igual que zero e o seno menor igual que zero se você fizer o aqui o cosseno positivo e o seno negativo então ele está aqui cosseno de teta então x e o teta está entre 270 e 364 quadrante então 2 teta está entre 540 e 720 360 com 180 540 620 então 2 teta ou dá um terceiro ou no quarto quadrante tá o cosseno de 2 teta o cosseno de 2 teta é positivo então cosseno de 2 teta morando ao que zero se o cosseno é positivo ou ele está no primeiro ou quarto então terceiro ou quarto primeiro ou quarto então eu tenho que ele está no quarto quadrante quarto quadrante o quarto quadrante é 2π menos x 1 sobre raio de 2 é π sobre 4 então 2π menos x 2π menos π sobre 4 4 vezes 2 8 menos 1 7 7π sobre 4 aqui ó o π já está aqui então a resposta é essa aqui ó 7 sobre 4 morreu para a próxima terceira questão log log vamos lá 2y2x então aqui se y é igual a log x mais raiz x2 mais 1 na base 2 então eu tenho 12 elevado a i e ele quer 2 elevado a i menos 2 elevado elevado menos x então 2 elevado a i menos 2 elevado a menos menos i e o� chamar isso aqui de de 1 f de x então isso aqui é f de x menos 1 sobre f de x para cá ficou f de x ao quadrado menos 1, dividido por f de x. Ficou x mais raiz de x2 mais 1 ao quadrado menos 1, dividido por x mais raiz de x2 mais 1. Ficou quadrado aqui o primeiro, duas vezes o primeiro deu o segundo, mais o quadrado de x2 mais 1. Ficou 2x2 mais 2x que multiplica x2 mais 1, dividido por x mais raiz de x2 mais 1. Podemos colocar o 2x aqui em evidência. 2x que multiplica x mais raiz de x2 mais 1, dividido por x mais raiz de x2 mais 1. require a ver o segundo, mais emJoão. Justiça o segundo, 1. Questão 4, função log. Então esse pedaço que está dentro aqui, tem que ser maior do que o desenhado. E a definição de logaritmo. Então eu tenho aqui log na base 3 de log de 2 que multiplica log de 3, log de x na base 2, e isso é maior que o zero. Então esse pedaço aqui, 3 elevado a zero dá 1. Então ficou log de log de 3, log de x na base 2, maior que 1. Então ficou log de x na base 2, ficou maior que 2. Ficou log de x na base 2, maior que 9. Então x ficou maior que 2 elevado a 9. 2. Here are the left 2. Here are the left 2. Here are the left 2. Total número de subtração result in 1. Ou seja, você tem 5 dígitos, o número com 5 dígitos menos, o número com 4 dígitos Vai dar um 1, ele quer saber a quantidade Aqui, olha só, essa aqui é importante, olha Ele usa todos os números de 1 a 9 É, questãozinha boa Bem, vamos lá Você tem um número com 5 dígitos A, B, C, D e E Ele está falando que se você diminuir um número de 5 dígitos, 4 dígitos Vai dar 1, 1, 1, 1, 1 Importante botar que todos os números são usados, de 1 a 9 Então ele vai usar 1, 2, 3, até o 9 E não repete Porque você tem 9 letras, 9 números Aqui você sabe que o a tem que ser 1 Tem mistério Também não pode dar em número emprestado Porque, por exemplo, você tem 40 menos 29 O único jeito para que dá 1 Porque o 0 pega um emprestado 10 menos 9, 1 O único jeito que empreste iria funcionar Mas o 0 não entra De 1 até 9 Então, não tem empréstimo Empréstimo Não entra Olha só, para dar 1 Você tem 3 menos 2 4 menos 3 5 menos 4 6 menos 5 7 menos 6 8 menos 7 9 menos 8 Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 combinações 7 pares Só que, olha só Se você escolher esse número aqui O 4 e o 3 Esse aqui já tem um 3 Aqui não poderia escolher esse É porque tem um 3, tá vendo? Não é poder escolher esse Aqui já tem um 4 Não é poder escolher essa coluna Então, se você escolher essa coluna aqui Só iria poder escolher Dentro dessas 4 colunas Só que esse aqui Também não pode 5, 6 Mesma coisa assim 7, 8 Então, olha Você não pode escolher essa coluna aqui Nem essa coluna aqui Nem essa coluna aqui Sobraram essas 4 colunas Essa 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 E essa Então, você pode escolher o 3, o 2, o 5, o 4, o 7, o 6 Digamos que aqui é Chamar um par Dois pares Três pares Quatro pares Você tem quatro pares Que você tem que permutar Entre si 1, 2, 3, 4 Então, a resposta 4 fatorial Quatro vezes três Vezes dois Vezes um Quatro vezes três Dois Vezes dois Vinte e quatro Vinte e quatro Ok? Questãozinha boa Questãozinha Poucos vão acertar essa daí Valeu Dá um joinha aí Compartilha Avise para os seus amigos Que a prova está chegando Abraço Até mais